Então, olha só, quantos de vocês já não praticaram estudos como esse aqui? Quantos de vocês já fizeram essa prática, certo? Intervalo de terça, o pessoal está tudo colocando aqui no chat, no Instagram. O Everaldo colocou aqui no Instagram muito. Já pratiquei, o Márcio Lujan colocou muito chato, já pratiquei. Olha só, e o Márcio, ele colocou algo aqui que é muito importante, tá? Ele colocou uma informação que é muito importante sobre esse estudo. É muito chato, e eu concordo. Sabe por que eu concordo? A gente considera algo chato aquilo que a gente não consegue enxergar a propósito. Então, todas as vezes que a gente faz um estudo e a gente acha ele chato, terrível, A grande verdade é, a gente, na realidade, não está conseguindo enxergar os benefícios daquele estudo, tá? E é isso que torna ele terrível. Se você fosse estudar isso aqui, mas ao invés de olhar para isso aqui, a partir de hoje, eu lhe falasse que você vai olhar para isso aqui, ó. Eu vou lhe dar um ritmo, vou colocar aqui embaixo só um ritmo. Se eu lhe falar que o que está aqui agora é exatamente o que estava antes aqui em cima, só que aqui você está tendo uma visão de desenvolvimento harmônico e relacionado à improvisação. Você já entendeu aqui o que é? E já vou fazer outro aqui embaixo, já para aproveitar o rumo do negócio aqui e já mostrar duas em uma, tá? Olha só. Então, o que é que você tem aqui? Lembrando que essa indicação ritmo que vocês estão vendo aqui, ela só nos diz que o ritmo é colcheia, mas ela não indica a nota, tá? Isso aqui é uma forma de você grafar o ritmo sem dizer que nota você vai usar. Então, olha só. Se você, ao invés de praticar daquela maneira tradicional que eu falei antes, né? Tipo... Você pode fazer esse mesmo estudo, só que olhando para cá, ó. Então, aqui, ó. Duas colcheias, você vai tocar a fundamental e a terça de dó. Então... Terça maior, certo? Depois já, terça menor. Depois, terça menor. Terça maior. Terça maior. Terça menor. Terça menor. Terça maior. Só que eu não gosto muito de como você poderia praticar esse estudo aqui nessa sequência. Por quê? Porque você corre o risco de só tocar aquilo que você já está habituado a tocar, tá? Ou seja, você corre o risco de simplesmente fechar os olhos e tocar. Dó, mi, ré, fá, mi, sol, fá, lá, sol, si, lá, dó, si, ré, dó. E não pensar que é dó, mi, fundamental e terça de dó. Ré, fá, fundamental e terça de ré menor. Mi, sol, fundamental e terça de mi menor. Fá, lá, fundamental e terça de fá. Sol, si, fundamental e terça de sol. Lá, dó, fundamental e terça de lá menor. Si, ré, fundamental e terça de si diminuto. Ou seja, parem para pensar comigo. Vocês já imaginaram se desde que vocês começaram a tocar o instrumento, ou se você que está começando a tocar o instrumento agora, já começar a fazer esses estudos com essa visão, como você não estará a longo prazo? Então, eu estou juntando justamente ao que vocês já praticam, ao que vocês já fazem, ou já fizeram e não enxergaram o propósito, e eu estou querendo resgatar isso. Por quê? Porque para muitos isso aqui já é muito fácil. Para muitos, essa prática aqui já é muito simples. Então, é muito mais simples você pegar um estudo que você já faz e dar uma outra visão para ele, do que você ter que aprender algo totalmente novo. Eu só não gosto dessa sequência aqui, mas você pode praticá-la desde que você tenha justamente a visão que deve ter. Mas a visão que eu gosto, por exemplo, de como você pode praticar isso aqui, é essa que está aqui embaixo. Por quê? Porque é o mesmo estudo que você fazia antes, só que aqui você vai ter que pensar diferente. Então, aqui embaixo, como é que você vai tocar? Ao invés de tocar, igual aqui em cima, Dó, Mi, Ré, Fá, Mi, Sol, Fá, Lá, Sol, Si, Lá, Dó, Si, Ré, Dó. Você aqui vai ter que tocar. Ré, Fá, Mi, Sol, Sol, Si, Lá, Dó, Si, Ré, Fá, Lá, Sol, Si, Dó, Mi. E isso, o que você fez agora aí? Acabei de tocar tudo isso aqui, tocando só as textas. Sabe aquele estudo que você está perdendo tempo fazendo, que já aprendeu tudo que tinha que aprender? E agora, se você olhar isso aqui e fazer certo, você vai realmente crescer mais? É isso aqui, ó. O exercício que você fazia. Agora aqui embaixo Olha o que eu estou fazendo aqui Certo? Olha só como mudou completamente A forma como o exercício foi tocado Elias, agora eu quero ver na partitura O que você está fazendo aí embaixo Porque eu não estou entendendo só você tocando A gente vai escrever para facilitar para você, claro Então aquilo que você faria aqui em cima Dessa forma aqui Esse tudo aqui, você pode fazer dessa forma Como eu falei, colocando os acordes em cima E colocando isso num pentagrama Você pode fazer isso de diversas formas E com isso começar a desenvolver de fato O mesmo estudo de intervalos Que você já faz aí de terça Ou de outros intervalos Você vai fazer agora pensando nos acordes E colocar na folha, por exemplo De maneira aleatória, os acordes do tom Para que você possa já desenvolver isso Para que você possa cada vez mais Já começar a ter esse entendimento Você vai se habituar A olhar para uma partitura Dessa forma aqui Sem nada escrito na partitura E vai se acostumar a colocar coisas Que não estão escritas A tocar coisas que não estão escritas E quando você toca coisas que não estão escritas Você está fazendo o que? Improvisando Improvisando E quando você condensa a informação Você não desenvolve só uma área Você não desenvolve só um entendimento Você desenvolve um conjunto de coisas E olha só Tem uma palavra aqui que o Everaldo trouxe Que essa palavra também Não era a que eu esperava Mas ela é tão importante quanto Todas que estão sendo faladas aqui Criando Você está criando Criando Improvisar é criar Criando